O que é o Brasil? A terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileira e brasileira. Unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento. Respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou pra fazer mais por nossa gente. Brasil, União e Reconstrução. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, voltamos e somos voltados pela voz das ruas e das redes. Estamos presente nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT, aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é quarta-feira, 3 de maio de 2023. Está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia pra você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Bom dia pra Nayane, bom dia pra Lúcia, as nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou a Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Hoje o Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, explica os próximos passos da CPMI, dos atos golpistas. Ele comenta também o projeto de lei das fake news. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Massena, também conversa com a gente sobre o reajuste do salário mínimo, que subiu pra R$ 1.320,00, e também da retomada da política de aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, não só compensando as perdas, mas um aumento real mesmo. O editor do portal de notícias do PT, Fernando Brasil, vai falar do combate às fake news nas redes sociais, do desafio que é combater as notícias falsas nesses ambientes e como é que está essa briga aí, também com as big techs que entraram em oposição ao PL das fake news. Então você pode participar enviando mensagens pro nosso chat Democracia, que já está aberto aqui no YouTube, falando em YouTube, se inscreva no nosso canal aqui na TV PT, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhuma das nossas transmissões. Compartilhe a edição de hoje com seus contatos, convide mais pessoas pra acompanhar essa edição de quarta-feira do Jornal PT Brasil e também deixe sua curtida neste vídeo pra impulsionar o nosso conteúdo. Eu já começo chamando o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT. Hoje ele vai falar do combate às fake news nas redes sociais, nesse ambiente digital. Bom dia pra você, Fernando. Bom dia, Amanda. Tudo certo com você? Tudo bem com você, Fernando. Tudo bem, tudo em paz por aqui. Bom dia pra Lúcia, um bom dia pra Nayane e um bom dia pra todos os que nos assistem agora aqui no Jornal PT Brasil. Fernando, enquanto o país discute a necessidade de regular as chamadas big techs por meio do PL, das fake news, o site do PT divulgou uma matéria sobre uma explosão de denúncias de crimes de ódio no país nos últimos seis anos. Queria que você explicasse pra gente o que dizem esses dados. Pois é, como eu já comentei aqui, né, Amanda, a gente testemunhou nesses últimos anos no país um aumento muito preocupante, muito vertiginoso, no embalo da disseminação das fake news que ocupou as redes nesses últimos anos, desses discursos de ódio e de intolerância. Isso foi claramente identificado aí a partir desse levantamento que foi conduzido pelo Ministério da Justiça e a organização SaferNet, que trabalha na defesa dos direitos humanos à internet. Essa rede de ódio aí, alimentada em boa parte pelo esgoto extremista, né, do bolsonarismo, triplicou as denúncias de crimes motivados pelo ódio no país nesses últimos seis anos. Aí, como você comentou, o recorde de casos foi no ano passado, né, não à toa, um ano de eleição onde houve nada menos do que 74 mil denúncias. Em 2021, esse número tinha sido de 44 mil alertas. O que mais assusta aí foi o aumento, esse aumento mais significativo dos crimes de ódio contra as mulheres. Esses registros saltaram aí em 2021 de 8 mil denúncias para mais de 28 mil. Então, são considerados, só para a gente esclarecer aqui, crimes de ódio e apologia, crimes contra a vida, né, LGBTfobia, misoginia, o neonazismo, racismo, xenofobia e também a intolerância religiosa. O levantamento confirma aí essa tendência que eu comentei aqui, que se intensificou principalmente na disseminação de conteúdos ligados ao chamado neonazismo. A SaferNet tem uma pesquisa exclusiva sobre esse tema aí, que revelou que no ano de 2021, o número de denúncias ligadas a esse tipo de conteúdo nas redes aumentou em mais de 60% em relação ao ano de 2020. A Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da organização recebeu e processou aí mais de 14 mil e 400 denúncias anônimas de neonazismo na internet naquele ano, contra 9 mil denúncias em 2020. O presidente da SaferNet, Tiago Tavares, afirmou à TV Globo que a cultura do ódio virou uma ferramenta política nas eleições do ano passado e isso propiciou essa disparada das mensagens criminosas nas redes sociais, o que por sua vez também contribuiu para o aumento de casos de violência real, os casos de violência real nas escolas, os crimes ligados à intolerância política, como foi o caso daquele tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, que foi covardemente assassinado na própria festa de aniversário. Daí, obviamente, a importância de uma ampla discussão envolvendo todos os atores da sociedade, o poder público, as autoridades, sobre o que precisa ser feito aí para tornar a internet e as suas redes, as suas plataformas digitais em um ambiente um pouco mais seguro. A gente viu essa disparada dos casos de ataques em escolas aí, do assassinato de crianças, desde que o bolsonarismo chegou ao poder. Houve um aumento nesses últimos quatro anos aí, quase quatro anos e meio. Agora é a hora da gente parar com isso de uma vez por todas, né? As big techs, a gente sabe que elas foram longe demais ao permitir esse tipo de crime na internet. Inclusive, agora, a gente acompanhou, nesses últimos três dias aí, essa ofensiva do Google contra o PR das fake news, fazendo um lobby ali de um modo desavergonhado, advogando que o projeto prejudicaria a internet dos brasileiros, colocando uma mensagem logo quando você abre a plataforma para fazer uma busca ali, né? Uma clara prática abusiva, um lobby ali abusivo para dizer o mínimo, já que ela mesma se vende como uma plataforma de busca de informação e não uma divulgadora de publicidade disfarçada de mensagens e de interesses dela mesma. Então, é preciso muito cuidado, porque a extrema direita vem querendo impor uma narrativa falsa de que o projeto das fake news é uma tentativa de censura às redes, o que as big techs acabam embarcando aí também nessa mentira para defender os próprios interesses, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento em relação a esse debate para que as pessoas saibam o que está acontecendo no país, Amanda. E o Ministério da Justiça reagiu rapidamente também a esse discurso que tentava emplacar mais essa mentira, né? de que o PL seria um PL de censura e o ministro convocou uma coletiva para explicar as ações da Secretaria Nacional do Consumidor e fazer uma defesa da necessidade do país discutir, de fato, a fundo, né? Esse PL das fake news em termos justos, né? O que quer dizer sem o direcionamento dessas empresas gigantes que já dominam o espaço digital, né? É exatamente isso, Amanda. O ministro Flávio Dino da Justiça foi muito claro ontem quando ele explicou que trata-se exatamente do contrário, né? Ou seja, quando o Google coloca um recado ali, né? Um recado, entre aspas, privando o internauta de acessar conteúdos sobre a necessidade de aprovação de uma regulamentação da atividade dessas empresas, é o Google quem comete a censura e não o governo federal, né? Por isso, o Ministério, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, apresentou uma medida cautelar contra o Google, inclusive com aplicação de multa, se ela não cumprisse a modificação desse anúncio aí, né? Que não dá para chamar de outro jeito, em até duas horas da página inicial da plataforma dessa mensagem que ficou claramente contrária ao PL das fake news. A empresa acabou depois retirando do ar essa página, esse aviso ali, e segundo o ministro Flávio Dino, a Secretaria tem indícios de que as plataformas vêm privilegiando a própria opinião e os seus interesses, e manipulando aí os termos de uso dessas plataformas digitais para privilegiar os seus interesses econômicos. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente os interesses que eles têm no país das dimensões do Brasil, né? Com o tanto de usuário que tem aí nas mais diversas plataformas. Por isso, a Senacom instaurou um processo administrativo contra o Google aqui no Brasil, que deve apresentar aí a sua defesa em até 20 dias. A decisão do processo tem poder sancionatório, ou seja, vai desde a aplicação de multas, que podem chegar aí até 13 milhões de reais, até a suspensão das atividades da empresa no país. Ontem de tarde, os senadores do PT se manifestaram sobre esse assunto. A gente teve ali o líder Fabiano Contarato chamando a atenção do que, inclusive, o mundo todo cuida desse processo, ou enquanto o mundo todo está cuidando desse processo para regular a atividade dessas empresas, o Brasil não pode ignorar esse debate e tem que fazer a mesma coisa, e que liberdade de expressão não pode ser usada, como eu já comentei aqui, como um escudo para a prática de crimes. Ele usou, inclusive, o exemplo do período mais turbulento da pandemia, no auge da pandemia, quando a gente estava com muitas mortes diárias ali, por conta da disseminação do vírus, e a gente viu essas plataformas aí difundindo, ou não fazendo nada em relação a conteúdos falsos que eram propagados ali, conteúdos sobre vacinas, a própria COVID-19, que não era tão letal assim, e isso acabou provocando a morte de milhares de pessoas. Ou seja, como a gente pode verificar, mentira mata, a mentira pode matar, pode tirar a vida de uma pessoa. Na mesma linha, os senadores Paulo Paim, Rogério Carvalho e Humberto Costa também falaram sobre esse assunto aí, que, inclusive, apontou a nada disfarçada opinião, como eu falei aqui do Google, sobre o PL das fake news, com um grave abuso de poder econômico, ele colocou justamente com essas palavras, e é o que acontece quando você direciona a informação para o usuário, sem oferecer para ele um contraponto. Ou seja, você coloca, se é um assunto que está polêmico, você escolhe um lado ali, e você simplesmente não apresenta o argumento do outro lado. É muito importante, então, que toda a sociedade tenha consciência do que é que está em jogo no país, nesse momento, nesse embate de notícias falsas sobre esse projeto. Ontem, enquanto a Câmara protelava aí sobre esse assunto, adiando essa votação mais uma vez, foi organizado um ato em frente ao concorso nacional, onde 35 mochilas foram posicionadas ali no gramado, representando as crianças que foram assassinadas nas escolas desde 2012 para cá, sendo que a maioria foi já no governo Bolsonaro. Então, como disse o senador Humberto Costa, essa discussão é pelas nossas crianças, pelas vidas que a gente ainda vai salvar e pela memória daquelas que já se foram. Então, não é possível que o país continue refém do poder econômico dessas empresas que lucram bilhões às custas de mentiras que podem matar as pessoas e apagar o futuro de tantas famílias. Então, essa discussão não pode mais ser adiada, né, amor? Com certeza, Fernando. Está mais do que na hora da gente resolver essa história. E a gente continua acompanhando aqui diariamente no jornal o andamento desse pele. Eu vou conversar com o deputado agora também, Rogério Correia, sobre isso. A gente também vai falar sobre o pele das fake news. E a gente continua acompanhando esse assunto. Para transmitir aqui a melhor notícia, né, Fernando? Obrigada pela sua participação. Bom dia para você. A gente se vê de novo amanhã. Bom dia, Amanda. A notícia sem contornos de falsidade, né, de preferência. Sem fake news. Sem fake news. Bom dia, bom trabalho. Um alô especial para o nosso pessoal que está no chat aí do jornal. Até amanhã. Valeu. Até amanhã, Fernando. Estas e outras notícias você acompanha diariamente em pt.org.br. Nosso portal de notícias na web. A gente está cobrindo intensamente todos os assuntos de interesse nacional. Dá uma passadinha no nosso portal logo pela manhã para conferir. E o Google perdeu uma grande oportunidade hoje, né, de fazer um registro da primeira vez que as mulheres brasileiras votaram e foram votadas, né, que foi 3 de maio de 1933. Portanto, 90 anos do voto feminino no Brasil. A lei é de 1932, mas de fato se consumou a votação e a candidatura de mulheres em 1933. Então, fazendo aqui o registro que o Google não fez, mas a gente faz, não tem problema. Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal do nosso chat Democracia, que está aqui desde cedo. Paulo Roberto Carneiro, de Contagem, Minas Gerais. Alberto Quironi, lá de Boa Vista, Roraima. João Ricardo Roque, também aqui com a gente. João Afonso, que é ex-presidente do PT de Oeiras, do Piauí. Olha aí, bom dia para você, João Afonso. Um prazer ter você aqui também. Joana Dark, do Espírito Santo Perim também. A Jô Vizinha, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Valmério de Holanda, lá de Recife. Olha aí, a Josi Negreiros, de Porto Alegre, também aqui com a gente. Quem promove a mentira, censura a verdade, diz o João Ricardo Roque. Sim ao PL 2630. Paulo Carvalho, lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, aqui com a gente também. Vânia Estel, bom dia a todos e todas. Continuem aqui com a gente. A gente segue no nosso jornal para a nossa entrevista. A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia. Bom dia, Amanda. Um abraço aí para a nossa companheirada do PT, para os nossos telespectadores aí do canal PT. Um abraço. Eu muito obrigado aí pela oportunidade de estar novamente com vocês. A gente que agradece ter aceito o nosso convite, deputado. A gente já começa falando aqui, eu vou começar falando da CPMI, que na prática, né? Ela já está criada, né? Porque já foi lido o requerimento e ela vai investigar os atos golpistas do 8 de janeiro. Eu queria que o senhor atualizasse a gente sobre o andamento da comissão no Congresso. Agora nós estamos aguardando as indicações dos líderes, né? No caso do PT, tanto no Senado, que precisa ser indicado pelo Jacques Wagner, e aqui na Câmara, pelo líder Zeca de Seu. Vamos fazer as indicações do PT. Aí uma dúvida, inclusive, quanto ao número de parlamentares que cabe ao Partido dos Trabalhadores, viu? Então, porque pelo cálculo feito agora por nós, nós teremos direito a uma vaga a mais. É o que nós estamos discutindo. Na verdade, o Partido Novo e a Rede, eles não têm liderança, não têm número de deputados suficiente para ter liderança. Nesse sentido, não entram, portanto, no rodízio de vagas. Uma vaga a mais deve vir para o PT. Se der certo, nós teremos três titulares e três suplentes. Se o cálculo for o cálculo inicial feito pela Câmara, nós teremos direitos a dois deputados do PT de titular e dois suplentes. Mas já estamos fazendo discussão para a indicação dos nossos membros na CPMI. E nós vamos com muita garra fazer essa disputa lá, em nome da verdade, né? Para que não haja fake news. O que houve no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Então, não adianta eles ficarem mentindo, tentando dizer que quem buscou dar o golpe naquela época foi o Bolsonaro. Os bolsonaristas e o Bolsonaro foi o autor intelectual do golpe. Dizer que a culpa ou responsabilidade disso é do nosso governo, do presidente Lula e da democracia, que foram atingidos naquele dia com quebradeira geral em Brasília e com tentativa de golpe. Então, foi um processo de golpe. E é isso que nós vamos demonstrar. E que dentro desse processo de golpe, o principal autor dele, o principal mandante, foi Jair Bolsonaro, que agora está encrencado também com as joias, que é outra CPI que nós queremos fazer aqui, e hoje com a polícia na casa dele, prendendo o celular, porque o sujeito conseguiu, inclusive, falsificar o seu cartão de vacinação dele, da filha. É um negócio impressionante. É fake news atrás de fake news, mentira atrás de mentira. Então, o que a gente tem visto, nós vamos com muita competência e com muita garra fazer essa investigação para o povo brasileiro saber a verdade do que aconteceu nesse período. Estado, como é que a base aliada e as bancadas do PT devem estar representadas na CPMI? Alguma chance de ter relatoria ou mesmo a presidência da comissão? E qual a expectativa aí que as bancadas, vocês estão articulando, para enfrentar, porque vai ser uma enxurrada de fake news dentro da comissão, né? A gente já pode esperar isso também. Sim, nós estamos nos preparando. Eu acho que tanto a presidência quanto a relatoria ficarão com partidos da base aliada do governo. Eu tenho conversado com vários desses líderes dos outros partidos, além dos partidos de esquerda e centro-esquerda, que nós precisamos fazer dentro dessa CPMI, Amanda, uma frente em defesa da democracia. Não pode sair dessa CPMI algo que seja uma narrativa falsa. Precisa sair daí o resultado da defesa do processo democrático brasileiro. Então, essa CPMI tem essa responsabilidade. Nós temos que ter um relatório que mostre como foi todo esse procedimento para se tentar golpear a democracia no Brasil. Então, esse vai ser o nosso papel lá dentro. Para isso, nós temos muitos instrumentos para que a verdade prevaleça. Principalmente quem nós vamos ouvir. Então, é óbvio que o general Heleno tem que dar satisfação de toda a armação que eles fizeram dentro da GSI, mas também nós teremos que verificar quem deu guarida para que na porta dos exércitos ficassem acampados com uma incubadora de terroristas e de golpistas, sendo ali articulado o 8 de janeiro. E, claro, vamos fazer o vínculo com o ex-ministro Anderson Torres, que está preso até hoje pela minuta do golpe. É bom lembrar isso. Era uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral que eles queriam fazer para declarar outro resultado que não a vitória do Lula, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral havia falsificado as eleições e teria, então, uma intervenção no TSE e no luta do golpe. E, a partir daí, eles proclamariam a vitória do Bolsonaro e, com a baderna que fizeram, teriam uma intervenção, então, de forças militares, isso na cabeça deles, no planejamento deles, e, a partir daí, anularia o resultado do TSE e proclamaria eleito e tentariam dar posse ao ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo o golpe na democracia brasileira. Coisas que eles tinham tentado já no fatídico 7 de setembro em Brasília, onde Bolsonaro incentivou que eles viessem aqui também, nessa tentativa golpista, como fizeram na diplomação do presidente Lula, onde até a Polícia Federal, já tem inquérito aberto sobre isso, eles tentaram fazer uma invasão até da Polícia Federal. Então, todos esses elementos, eles terão que ser vistos durante o processo de análise da CPMI. Não é, portanto, apenas a data do 8 de janeiro, essa foi uma data fatídica, mas é preciso ver o que levou ao 8 de janeiro. Esse é o trabalho que a CPMI tem. Nós vamos ouvir esse pessoal todo quebrar sigilo do Bolsonaro, quebrar sigilo telefônico, de e-mail, tanto dele quanto dos que estão próximos a ele e planejaram esse golpe. Eu acho que vai facilitar ainda mais o trabalho competente que a Polícia Federal e o Supremo já vêm fazendo. Deputado, eu queria tratar de outro assunto também, que tem tudo a ver com esse primeiro, porque o PL das fake news também pode ajudar, no momento que essa CPMI estiver funcionando, pode coibir que outras notícias falsas sejam disseminadas, inclusive por membros da CPMI. O nosso colega, o Fernando Brasil, estava comentando hoje que um levantamento feito em parceria pelo Ministério da Justiça e pela SaferNet aponta que as denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio na rede triplicou nos últimos seis anos, um período de grandes retrocessos para o país. Como é que o PL das fake news deve contribuir para o ambiente mais responsável nas redes e também não atrapalhar o trabalho da CPMI, confundindo a população com mais notícias falsas? Amanda, nós vivemos na internet hoje um clima de barbárie, que é exatamente promovido pelos bolsonaristas que utilizam das plataformas como terra de ninguém. Como ali não há nenhuma regulação, eles acham que podem fazer qualquer tipo de crime. E não é bem assim. O que nós queremos com esse projeto de lei é deixar claro que o que é crime na vida real é crime também na vida virtual, é crime na internet. Portanto, essas plataformas têm que ter a responsabilidade de não permitir que fake news, mentiras e coisas até piores de violência contra a sociedade seja executado por bolsonaristas, neofascistas, como nós temos visto nas redes. Ontem, mais um exemplo. Lá nos Estados Unidos, um jovem, acho que de 22 anos ou até menos, ele foi no TikTok numa disputa de tomar remédio, tomou remédio até a morte. Nós tínhamos visto aquele caso que o Fantástico mostrou no domingo de pessoas sendo chantageadas também em redes, em plataformas. Ora, isso não pode continuar. Se nós somarmos aquilo que nós vínhamos discutindo anteriormente, que o 8 de janeiro e a tentativa de golpe foi muito estimulada exatamente nas plataformas e eles não tomaram medida nenhuma, pelo contrário, estimularam, deixaram que os algoritmos bombassem a chamada do golpista que eles faziam, e a isso somarmos a violência nas escolas, de grupos neonazistas, com pichações de suástica, assassinato, inclusive, de crianças, ofensas a professores, tudo isso estimulado na internet, cria um clima de barbárie e de caos. Isso tem que ser regulado. Tudo tem regulação. Então, o que é crime não pode ser simplesmente, livremente, recomendado dentro das redes, sem que as plataformas façam nada, porque elas estão lucrando com a política de ódio. Eu acho que aí tem tanto lucro quanto tem também ideologias dos próprios grandes acionistas e os donos dessas plataformas que acabam permitindo que a ultradireita tome espaço, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. E por isso a regulação está sendo feita. Então, nós temos que regular. Isso não tem nada a ver com censura. Isso é mais uma fake news dos bolsonaristas. Ninguém vai ser censurado por opinião dentro do projeto de lei. Pelo contrário, no projeto a gente garante que se algum conteúdo que a gente posta ele for retirado, nós temos rapidamente condições de fazer recurso e esse recurso é julgado rápido e a gente ter o nosso conteúdo postado. O que não pode fazer são aqueles crimes principais que eles estão cometendo. Crimes contra a democracia, que foi o 8 de janeiro, crimes contra a segurança nas escolas, crianças e adolescentes, crime contra as mulheres, crimes de racismo e crimes contra a saúde pública. Porque também eles fizeram muito fake news contra a vacina, dizendo que vacina da AIDS, fizeram propaganda de cloroquina. Isso levou também a muitas mortes na época da pandemia, eles transformaram isso em genocídio. Então, estes crimes que nós tipificamos, tem que ter uma ação de retirada imediata de propagandas falsas, fake news e crimes cometidos contra a sociedade. Deputado, tem saudações aqui das ruas de Negreiros, seja bem-vindo sempre. O Alberto Quirone também deixando aqui uma mensagem. O Paulo Roberto Carneiro te dando os parabéns, dizendo que, olha, parabéns para o deputado Rogério Corrêa, próximo governador de Minas Gerais, será deputado. Olha aqui, o Alberto Quirone pergunta aqui também, deputado, se o inominável será convocado para depor na CPI, se Bolsonaro deve depor nessa comissão? Com certeza nós vamos incluir o nome dele no rol de depoentes. Ele é o autor intelectual, se é que pode dizer que ele tem intelecto, é melhor dizer que ele é o mandante. Bolsonaro foi o mandante desses atos golpistas. Então, ele terá que depor. Provavelmente, do jeito que as coisas estão indo, vocês viram que hoje a Polícia Federal está lá na casa dele. lá no Rio de Janeiro, lá no condomínio, aquele condomínio que ficou famoso porque tinha lá também o assassino da Marielle, que mora vizinho dele. Agora está lá de novo a Polícia Federal, já prendeu o celular dele, da Michele Bolsonaro, da ex-primeira-dama, com essa questão de falsificação do cartão de vacina. Agora, uma pessoa, um ex-presidente da República, na época, presidente da República, que falsifica cartão de vacina para ir para os Estados Unidos, para espalhar a Covid por aí afora, e falsifica o cartão de vacina da própria filha de 12 anos. Uma pessoa que faz isso é capaz de tudo de mal que se possa ter ideia na sociedade. Então, provavelmente, ele vai estar inelegível e vai ter que sair da prisão para vir depor aqui mais esse caso. E olha, tem ainda a CPI das Joias, nós estamos recolhendo assinaturas. Então, nós vamos fazer uma ofensiva para que o bolsonarismo não possa continuar proliferando no país porque isso é um mal, um mal desnecessário. É o incentivo a políticas completamente autoritárias e é o neofascismo. Então, o bolsonarismo é um mal que precisa ser cortado pela raiz. As pessoas não podem continuar iludidas através de fake news e acesso que eles têm a sociais em quantidade impressionante, com impulsionamentos, com políticas, né? Que eles são beneficiados pelas plataformas Google e companhia, com muito dinheiro, com Twitter e etc. E espalhar esse tipo de mentira e fazer a sociedade brasileira ficar com essa marca do ódio, onde eles polarizam pelo ódio sempre com mentira. Isso precisa parar no Brasil. Nós temos que iniciar um processo de desenvolvimento do país agora, com justiça social, crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda, colocar os programas sociais de volta para o Brasil, como o presidente Lula tem feito, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, o Bolsa Família turbinado agora para crianças também, que vão receber 150 reais, estão recebendo, além dos 600, para combate à fome, mais vaga nas universidades públicas, um sistema de saúde fortalecido. O Brasil precisa de retomar esse caminho, portanto, da paz contra o ódio, do crescimento, desenvolvimento, distribuição de riqueza, e de viver em harmonia, né? Eu acho que isso é essencial no Brasil. E para isso, nós precisamos fazer o combate a essas práticas neofascistas, que é, na prática, o significado da ultradireita bolsonarista. É isso, deputado. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, trazendo essas atualizações do Congresso. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. E volte sempre. A gente está esperando aqui já o seu retorno, viu? Seja sempre muito bem-vindo a esse espaço. Obrigado, Amanda. E, olha, nós demos uma recuada para não dar ontem o PL, mas é um recuo tático, viu? Nós vamos voltar com mais força, já temos discutido com outros partidos que ainda tinham dúvida. E agora, com esses casos, essas mentiras contadas aos montes, eu tenho certeza que a sociedade vai nos apoiar, e nós vamos aprovar, sim, uma regulação para o povo poder usar a internet com segurança. Então, um abraço. Viva nosso Partido dos Trabalhadores. Viva Lula, né? Viva Lula. Sempre na luta. Sempre na luta. Obrigada, deputado. Bom dia. E para provar também, né, que as plataformas conseguem, sim, fazer essa moderação, a quantidade de lives e conteúdos que eles derrubaram, né, todos favoráveis ao PL das fake news, mostram que eles têm esse controle, que eles têm dispositivos, sim, para proteger as redes das notícias falsas e dos crimes de ódio, né? Quem tentou se manifestar pelas redes sociais aí no fim de semana, viu que não conseguiu, foi de fato censurado, não conseguiu se manifestar, né, a favor do PL das fake news. E o secretário nacional do consumidor, Vadir Damu, esclareceu em entrevista à imprensa as medidas a respeito de práticas abusivas das plataformas digitais, como essas que eu acabei de mencionar, né, que usaram seus espaços privilegiados para divulgar textos opinativos também contra o PL das fake news. O primeiro aspecto que deve ficar claro é que termos de uso, seja lá de quem for, seja de plataformas, seja de qualquer serviço, esses termos de uso não podem se sobrepor ao nosso ordenamento jurídico. Termos de uso não têm hierarquia, nem podem ter, superior à nossa Constituição, as nossas leis, a nossa normatividade, né. Então, nós estamos afirmando de forma muito firme e incisiva a soberania do nosso ordenamento jurídico, que é decorrente da soberania nacional. Nós estamos afirmando a liberdade de expressão, porque o que está acontecendo nesse momento, pelo acurado exame que nós fizemos dessas publicações, é uma publicidade cifrada, opressiva, em que o debate, ele está absolutamente assimétrico. O que essas plataformas estão fazendo é colocar uma verdade única e absoluta em face da sua opinião acerca do projeto de lei 2063. Há também uma outra opinião que não está aparecendo nessas publicações. isso é inconstitucional e isso é ilegal. Por diversas formas, eles estão violando o Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista o caráter de urgência e tendo em vista a relevância dos fundamentos que nós estamos expondo aqui, eu determinei, eu acabo de assinar uma medida cautelar endereçada a Google do Brasil, advertindo-se de que o não cumprimento do determinado implicará as consequências legais pertinentes, deixando claro que a medida cautelar é para cumprimento imediato. Portanto, a reação do Ministério da Justiça a esses abusos aqui. Bom dia para Eliane Machado também, que está dizendo que é muito bom o jornal. Obrigada, obrigada a você pela companhia, Eliane. PT Paraná também está aqui com a gente. Bom dia, Rede Povo. Bom dia, companheirada. Se o Google não faz, a gente faz. Com certeza. José Val, estou feliz. Estou do lado de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e do Criator de tudo que existe. E também ao lado do PT, ele já fez aquele bem bolado. Bom dia, José. Djalma Nunes também está aqui dando um buenos dias. Sebastião também, bom dia para todo mundo. Irani Amaro. Paulo Carvalho aqui, achando engraçada a fala do deputado que o Bolsonaro não poderia ser o mentor intelectual. Ele foi o mandante. Então, deputado Rogério, o senhor resumiu que eu já tenho falado há muito tempo. O Bozo não tem intelecto nenhum, né? Não dá nem para chamar ele de mentor intelectual, gente, da tentativa de golpe. Muito. João Pedro Barcarolo também está aqui com a gente. Bom dia. Joana Dark, do Espírito Santo, também dando os parabéns aqui para o secretário, né? Pelo trabalho em prol da democracia e pela reação rápida aqui do Ministério da Justiça em resposta a esses atos abusivos das plataformas, né? As grandes plataformas não têm o direito de se impor ao governo de um país e nem à democracia de um país, né, Isabela? Por isso que a gente tem que apoiar o PL. E eu falei para vocês ontem, eu vou repetir lá na Câmara dos Deputados, no site da Câmara tem a enquete também para você se posicionar, se manifestar a respeito da matéria do PL das fake news. Então é muito bom que a gente, que seja a favor, também esteja lá dentro, né, se manifestando, porque o lobby das big techs é gigantesco. Os propagadores de mentira que estão dentro e fora do Congresso Nacional também fazendo uma grande campanha contra o PL das fake news. Então a gente também tem que se manifestar, colocar a nossa voz lá. Então acessem lá o site da Câmara e se manifestem. É um voto por registro, né, então é uma coisa controlada, você tem que fazer o login e tudo. Então é um resultado que condiz com a opinião das pessoas. Só que a gente também tem que se posicionar, senão a gente deixa toda a narrativa para os outros, não é verdade? A gente vai fazer um registro aqui também da agenda do presidente Lula Lula, nesta terça-feira, ele recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Um dos temas abordados foi a situação econômica da Argentina, com a possibilidade do Brasil criar linhas de crédito para exportações brasileiras ao país vizinho. Lembrando aí que a Argentina também é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Lula também comprometeu-se a ajudar a Argentina a encontrar soluções para mitigar a dívida externa com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Desde o ponto de vista político, eu me comprometi com o meu amigo Alberto Fernandes que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina neste momento difícil. Nós já conversamos com os BRICS, vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles podem ajudar. Eu pretendo conversar através do meu ministro da Fazenda com o FMI para tirar a faca do pescoço da Argentina para limitarle o cuchillo ao cuello da Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina se endividou, sabe para quem prestou o dinheiro, sabe a quem lhe prestou o dinheiro, portanto, não pode ficar pressionando e, por tanto, não pode seguir pressionando a um país que só quer crescer, que só quer crescer, gerar empregos, generar empleos e melhorar a vida do povo. E melhorar a vida do povo. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina e vencermos as questões técnicas que podem chegar a suscitar. Os companheiros argentinos vão rediscutir a questão das garantias e o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam com o Congresso Nacional Brasileiro e com o Congresso Nacional Brasileiro para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. para que ajudemos a encontrar uma solução. O que eu queria deixar bem claro é que nós não estamos fazendo uma discussão para ajudar a Argentina. A discussão é outra. O debate é outro. É que nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina e financiar as exportações brasileiras como a China faz para os produtos chineses. Então nós estamos discutindo para encontrar uma forma para que a gente possa fazer com que os nossos exportadores continuem com as suas empresas funcionando, sigam tendo as suas empresas funcionando e que as exportações e as exportações entre Brasil e Argentina possam continuar crescendo porque é isso que todo mundo tem interesse. Porque nisso estão interessados todos. É isso, a Juiz Negreiros aqui concorda com o apoio brasileiro à economia argentina e o Alberto Quirone que comenta, grande Alberto Fernandes. Então uma parceria muito sólida e o presidente Lula reiterando isso na agenda de ontem. O presidente Lula também recebeu nesta terça-feira o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. No encontro, os chefes de Estado trataram sobre cooperação técnica e educacional, paz e segurança no Atlântico Sul. Lula também se comprometeu a retomar o roteiro de visitas a diversos países africanos, inclusive Cabo Verde, ainda este ano. que também era outro princípio da política internacional do presidente Lula. Essa proximidade com os países africanos, não só os países de língua portuguesa, mas também os países do continente africano, fizeram uma série de acordos e cooperação. A gente exportou muito maquinário, muita tecnologia social, inclusive, advindos do fome zero. Então foi uma parceria de muito sucesso, de muita cooperação. Então, o Lula sinaliza e a retomada também dessa agenda internacional com os países africanos. A gente está ajustando aqui o nosso próximo convidado. A gente vai falar hoje de valorização ainda do salário mínimo, do 1º de maio. Então, vocês fiquem com a gente aqui. O Arilson Quiorato, lá do PT do Paraná, diz o seguinte, as relações entre Brasil e Argentina são muito importantes para o Brasil e também para o estado do Paraná. Somos países vizinhos e irmãos. Estamos juntos, presidente Lula e presidente Alberto Fernandes. Aqui, que bom. Esse apoio aqui também do PT do Paraná. O Pedro Militão comenta que o caminho é a integração regional junto com a soberania nacional. Irani Amaro também elogia aqui. Ele mandou assim, que velho bonito para o presidente Lula. elogiando aqui o presidente Lula na imagem, né? O Alba Sobrinho aqui deixando também um abraço fraterno a todo mundo do Gabinete do Amor Lula com Chuchu. Precisamos dessa placa, viu? Eu já vou previdenciar aqui. A gente precisa dessa placa do Gabinete do Amor Lula com Chuchu. Acho que tem que ser esse o nome oficial. Ampliar BRICS a Argentina e México. Opina aqui o Alberto Quironi. Inclusive, os países já manifestaram interesse em integrar o bloco e os países membros também do BRICS estão abertos a novos integrantes também para além da sigla. Isso está sendo muito comentado também em países ali da Ásia e também da África que sinalizaram o interesse em participar do bloco. Olha só, Irani Amaro. Eita, velho bonito Lula. Gente, isso é muito bom. Não conheço o pai Lula. Não conhece pessoalmente, né? Muita gente tem esse sonho mesmo de abraçar o Lula, tirar uma foto com o Lula aqui. E a Josi Negreiro está avisando, viu, pessoal, sobre lá a enquete no site da Câmara dos Deputados que o não está vencendo disparado. Então, eles estão deixando lá a opinião. Tem espaço também para você deixar a sua opinião por escrito. Então, tem muitos registros lá. É um processo de fato democrático da tomada de opinião das pessoas. Então, isso a gente pode influenciar também as bancadas no Congresso. Por que não usar esse espaço? Acessem o site da Câmara. Votem a favor do PL, das fake news para a gente ter também voz nesses espaços. E vamos seguir aqui o nosso jornal para a nossa entrevista. A gente conversa agora com o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia. É um prazer estar falando com você e com todos aí que estão assistindo a TV PT. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, secretário. Eu queria começar falando do anúncio na semana passada do presidente Lula sobre o novo valor do salário mínimo que passa a ser de R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. E é o primeiro aumento real acima da inflação depois de seis anos. Eu gostaria que o senhor comentasse a retomada dessa política de valorização do salário mínimo incluindo esse projeto de lei que será encaminhado ao Congresso, que o presidente Lula falou que vai encaminhar o projeto ao Congresso para que o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação. Primeiro, eu queria dizer da importância do presidente Lula ter anunciado o R$ 1.320 com a recuperação real do salário mínimo. E é importante nós lembrarmos que essa foi uma política do primeiro governo do presidente Lula. A valorização do salário mínimo foi algo que ele implementou em 2004, ficou até 2016 vigorando nesse país e teve um aumento nesse período real de 78%. Hoje, se não houvesse essa política implementada lá atrás, que foi interrompida nos governos Temer e Bolsonaro, o salário mínimo hoje seria R$ 718. Nem o R$ 1.302 que foi em janeiro a gente não teria esse ganho para os trabalhadores. O que eu acho importante também a gente colocar é que essa política ao contrário do que muitos colocaram na época ela foi uma política importante anticíclica. Nós estávamos num momento de dificuldade do país e do mundo uma dificuldade econômica e essa injeção de dinheiro na economia possibilitou aumento do consumo, aumento do número do emprego formal porque as pessoas procuravam a empregabilidade naquele momento porque tinha um ganho e uma perspectiva de um ganho real ou um aumento na sua renda. Ele foi, ele combateu a inflação no período porque aumentou o consumo, é verdade, mas também aumentou a capacidade distributiva da renda e foi a política naquele período que se demonstrou mais distributiva a política que mais distribuiu renda acompanhada com os programas sociais, Bolsa Família e tal, mas com abrangência muito maior. O aumento real do salário mínimo atinge diretamente 24 milhões de trabalhadores e indiretamente chega a 54 milhões de trabalhadores. É a referência do piso salarial de muitas categorias, é a base salarial medida inclusive para outras faixas salariais que não a do salário mínimo e também ele abrange principalmente, ele tem um efeito muito maior nas regiões mais pobres do país, na região norte, na região nordeste do estado. Agora, com a retomada da política do salário mínimo, o que o presidente Lula diz? Primeiro, voltaremos a ter um aumento real baseado no quê? Na inflação do período, que isso já está previsto inclusive no projeto de lei, na lei diretriz orçamentária que foi para o Congresso Nacional, mais o PIB da média dos dois anos anteriores, proporcionando assim um aumento real e uma recuperação do salário mínimo, que eu acho que vai possibilitar inclusive que a gente diminua essa desigualdade salarial muito gritante, muito latente no país. É como o senhor falou, a influência do salário mínimo vai para além das pessoas que ganham um salário mínimo com base nisso, influencia a vida de 54 milhões de pessoas, essa faixa salarial, ou seja, 25,4% da população brasileira e é o salário mínimo que vai balizar também parte das decisões da economia. Secretário, como é que um salário mínimo com crescimento real acima da inflação também pode ajudar o governo a diminuir as desigualdades e fazer também a economia crescer? Primeiro, diminui a desigualdade porque diminui essa diferença salarial. Aqui no Brasil, quem ganha muito, ganha muito mesmo, é uma parcela muito pequena da população que tem uma renda extraordinária e a base da pirâmide ganha muito pouco. com isso, com o tempo, a gente vai diminuindo a diferença das faixas salariais. Qual é a ideia do aumento real do salário mínimo? Não é aumentar todas as faixas salariais, não é esse o princípio, é aumentar daqueles que ganham menos para se aproximar cada vez mais daqueles que ganham um salário maior. Então, isso é uma política distributiva também, ela distribui esse recurso para todos que estão no mercado formal e também é uma base de referência para quem está no mercado informal. Ninguém quer ganhar menos que o salário mínimo, ninguém faz os seus contratos de trabalho ou seus contratos de prestação de serviço ou suas relações de prestação de serviço querendo ganhar menos que o salário mínimo. então ele serve como uma base de cálculo para toda mão de obra no país. Isso é importante, é importante porque diminui essa diferença. Jogar esse dinheiro na economia também é fundamental para que a gente aumente o consumo dos trabalhadores e trabalhadoras para eles que possam comprar mais comida, que eles possam comprar mais equipamentos, vestimenta, isso movimenta a economia do modo geral e isso gera receita também para o Estado brasileiro. Na medida que aumenta o consumo, você aumenta também em alguns setores, principalmente nesses setores do comércio e dos serviços, você aumenta a receita, a arrecadação em SMS, a arrecadação em ISS para os municípios e a indústria como um todo, mesmo a indústria de transformação, ela é alavancada porque com o aumento do consumo você precisa produzir mais produtos. Foi um círculo muito virtuoso que aconteceu no primeiro ciclo do governo Lula e que agora a gente está procurando retomar. Vamos lembrar que já a retomada que houve no início do ano de algumas obras públicas, a retomada de obras e infraestrutura, ainda de forma muito incipiente, já teve impactos reais na geração de emprego. O mês de abril foi o mês que, comparativamente a anos anteriores, foi o melhor mês na geração de emprego, quase 200 mil novos postos de trabalho, perdendo só para 2010. Então, de 2010 para cá foi o melhor desempenho e a gente começa a verificar uma retomada do emprego no Brasil, uma retomada ainda gradual, ainda lenta, mas uma retomada da economia e da geração de emprego. E queremos que isso aconteça de forma mais célebre. O salário mínimo vai contribuir com essa mudança, vai contribuir com esse desempenho positivo na economia. E os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil já demonstram também um novo sentimento. Esse 1º de maio, por exemplo, com o ato unificado que teve a participação do presidente Lula, mostrou que o povo voltou a ter essa conexão, o povo trabalhador voltou a ter essa ligação com o governo brasileiro também. O senhor pode falar, por favor, sobre a participação dos trabalhadores e trabalhadoras organizados nas discussões trabalhistas, como a garantia de direitos para os trabalhadores de aplicativos, por exemplo? Nós inauguramos um processo no início do governo Lula, que é a retomada do diálogo. Isso em todos os setores da sociedade vem acontecendo. O mundo do trabalho não tem sido diferente. O governo Lula publicou um decreto chamando os trabalhadores, empresários e o próprio governo para discutir as questões trabalhistas. Nós queremos, com isso, retomar alguns direitos dos trabalhadores, fortalecer o movimento social, fortalecer o movimento sindical, permitindo que todos sentem a mesa e negociem. Nós queremos que a negociação coletiva, que tem força de lei, ela possa ser implementada em todos os setores da economia, que os trabalhadores possam sentar na mesa e reivindicar e garantir melhores condições de trabalho, melhores condições de salários. Nós queremos, com esse grupo de trabalho, refazer o debate do financiamento do movimento sindical. Acabou o imposto sindical no Brasil, que era uma reivindicação, inclusive, antiga, de um setor importante do movimento sindical, mas não colocou nada no... O que é importante nesse momento é através da contribuição negocial, dos trabalhadores sentando na mesa também, ter o debate do financiamento dessas categorias. Nós queremos, com isso também, garantir um trabalho decente no país. E aí, tanto essa mesa de negociação, como também um decreto que o presidente Lula está para assinar, que estabelece o trabalho decente nas contratações públicas, em todas as contratações públicas, seja de serviços, seja de obras, para garantir que, mesmo quando você subcontrata ou quando você contrata uma obra, você não tenha a precarização desta mão de obra. Nós estamos aqui, também, desenvolvendo, no Ministério do Trabalho, uma ampla mesa de negociação e de debate, coordenada pelo ministro Marinho, para poder evitar o que a gente presenciou no início deste ano. mais de 2 mil trabalhadores sendo resgatados com trabalho unálogo à escravidão. O que nós queremos fazer agora? Sentar à mesa os produtores das várias safras que estão por vir e que estão acontecendo. Sentar à mesa os trabalhadores, também, que representam essas categorias que trabalham nesse momento de safra. E, a partir daí, estabelecer um grande acordo coletivo, garantindo salário, garantindo alojamento, garantindo transporte digno, garantindo alimentação para esses trabalhadores que trabalham por tempo determinado. E, também, garantir a esses trabalhadores que o benefício que eles recebem hoje do auxílio do Bolsa Família, ele não perca durante o período que ele está nesse trabalho temporário, que geralmente são trabalhos de 3, 4 meses. São medidas internas que nós tomamos junto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, nós estamos numa caminhada e retomada muito grande do diálogo e, através do diálogo, a retomada dos direitos. Isso aproxima muito os trabalhadores do governo e isso aproxima muito a sociedade de uma nova política de valorização do trabalho, de valorização do trabalhador, e valorização das relações de trabalho. É isso que nós queremos. O mesmo vai acontecer com os trabalhadores que trabalham mediados por aplicativos. Houve um decreto do presidente Lula também, criando um outro grupo de trabalho, que nós queremos discutir, não só, não só, a relação desses trabalhadores com essas plataformas, mas também a regulamentação da atividade econômica. O que nós pretendemos com esse grupo de trabalho? Primeiro, qual é o negócio que é desenvolvido? Nós temos empresas que se dizem de tecnologia, nós temos, que ganham, inclusive, incentivo fiscal para serem de tecnologias, nós temos empresas que se dizem de logística, nós temos empresas que se dizem de intermediação de negócio, nós temos empresas que se dizem de transporte, né, com tributações, as mais diferenciadas e também com relações entre os seus empregadores ou aqueles que prestam serviços das mais diferenciadas. E nós queremos é primeiro estabelecer qual o modelo do negócio, qual o negócio que desenvolve, regulamentar esse negócio que não é regulamentado no país e a maioria dos países do mundo estão caminhando para a sua regulamentação. E a partir daí nós vamos discutir condições dignas de trabalho, jornada de trabalho. Não dá um trabalhador de aplicativo trabalhar 18, 19, 20 horas por dia, principalmente alguns no final de semana. Não dá para ter um trabalhador de aplicativo que a mediação daquilo que ele ganha é feito por uma plataforma e ele sempre tem uma insegurança de qual é o percentual real que ele recebe, qual é a remuneração do seu trabalho. Então, a questão da valoração, a questão da remuneração desse trabalho, nós queremos maior transparência também das empresas de aplicativos. E não dá para ter nenhum tipo de relação sem a proteção social. Trabalhadores que não têm INSS, não têm seguro-desemprego, que não têm nenhum tipo de acolhimento quando acontece algum tipo de acidente. Vamos lembrar que só na cidade de São Paulo, com entregadores por motocicletas, nós temos em média hoje 1,2 óbitos por dia. E os leitos de ortopedia do Hospital das Clínicas, ele está totalmente carregado também com acidentes desse tipo de trabalho. E isso, nós precisamos criar medidas de proteção a esses trabalhadores. Nós queremos que as empresas e aplicativos trabalhem também dentro de uma regra em que a proteção social esteja garantida, estabelecida, que as regras de concorrência também sejam claras com a regulamentação da atividade econômica que elas desenvolvem e que a gente garanta a partir daí jornada correta, remuneração justa e condições de segurança para esses trabalhadores. Então, eu acho que esse conjunto de anúncios, inclusive, que o presidente Lula fez agora em maio é que aumenta a esperança junto com outras medidas que ele já havia anunciado na economia, na recuperação de direitos no projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres que desenvolvem a mesma função, o aumento do auxílio do Bolsa Família para todos os trabalhadores para 600 e mais 150 para quem tem mais um filho, recuperação dos investimentos em Minha Casa Minha Vida, a recuperação dos investimentos em infraestrutura, apontar para uma nova política de industrialização ou reindustrialização de regiões metropolitanas do país, a reinserção do Brasil no mundo global, na geopolítica global, com todo o respeito que o presidente Lula tem, eu acho que isso é que volta, está trazendo de volta a autoestima, a confiança e a esperança do povo brasileiro. muito depositada nesse presidente Lula, neste homem que já demonstrou que fez, que está fazendo pelo país e que tem sinalizado não fazer apenas aquilo que ele já fez antes, mas preparar o Brasil para um novo mundo, para esse mundo que está em constante mudança. é isso, secretário, agradeço muito sua participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil, esse espaço aqui segue à disposição do Ministério do Trabalho para a gente discutir esses temas, venha sempre falar com a gente, obrigada. Bom, foi um prazer meu estar dando uma entrevista aqui para vocês, estar falando com todos que estão ouvindo e aqui também, assim que vocês acharem necessário, nós estamos à disposição para informar as ações do Ministério do Trabalho, aquilo que o governo Lula vem fazendo para o país, nós estamos trabalhando muito aqui sobre a coordenação do ministro Marinho e sobre a orientação do presidente Lula para prestar o melhor serviço para a população brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Maravilha, muito obrigada, bom dia. E se você chegou agora, essa entrevista também vira podcast ainda hoje e fica gravada aqui na TVPT no YouTube. Então, né produção, já temos um acordo com o Ministério do Trabalho, só chamar que eles vêm, tá vendo? E a gente continua falando desses assuntos, gente, inclusive, esse grupo que o secretário-executivo acabou de falar vai formular propostas para regulamentar as atividades de prestação de serviços, transporte de bens, transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio das plataformas tecnológicas, além dos atos normativos necessários para a implementação dessas atividades. Então, é regular também esse mercado aí de trabalho por aplicativos que já é um caminho sem volta, né, que a tecnologia trouxe também esse novo formato, mas a gente não pode esquecer dos direitos dos trabalhadores que precisam ser assegurados. E hoje, às nove da manhã, o presidente Lula já recebeu aí o ministro da Defesa, José Múcio, essa agenda desta quarta-feira, agora às dez horas, ele se reúne com a presidenta do Banco do Brasil, Tarsiana Medeiros. Às onze, no Palácio do Planalto, acontece a cerimônia de assinatura do decreto referente à gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia, a TVPT vai transmitir, fiquem ligados aqui na Rede Povo às onze da manhã. Meio dia e meia, o presidente Lula almoça com o alto comandante do Exército, do quartel general do Exército. Às três da tarde, o presidente Lula recebe o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Às quatro horas, ele se reúne com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com o governador do Paraná, Ratinho Junho, essa é a agenda até o momento do presidente Lula nesta quarta-feira, 3 de maio de 2023. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua sintonia, a sua participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil. Um ótimo dia para você, a gente se vê de novo amanhã. Mais do que governar, o PT quer cuidar do povo brasileiro, devolver a dignidade, o sorriso, o andar de cabeça erguida. E para isso, é importante gerar emprego e valorizar o trabalhador e a trabalhadora com um salário digno e justo. Isso significa mais renda, aumento do poder de compra e, portanto, uma vida melhor. Com isso, a roda da economia gira aumentando o consumo, as vendas e a produção, o que faz as empresas contratarem mais. É isso que vai voltar a acontecer no Brasil com a valorização do salário mínimo proposta por Lula. E no conjunto de ações que melhoram a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, o presidente assinou o piso salarial da enfermagem, assegurando R$ 7,3 bilhões para a categoria. Na pauta do dia e devidamente encaminhados, estão os reajustes de 9% para os servidores federais e de 15% do piso salarial do magistério. O governo também está tornando obrigatória a equidade salarial entre mulheres e homens na mesma função e o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E como cuida de todas e todos, o governo criou um grupo de trabalho com empregados e empresários para definir novas regras e regulamentar o trabalho por aplicativos. É justiça social, reparação, igualdade e promoção de oportunidades. É o povo brasileiro voltando a sorrir. Temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescendo, ele vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo e aí a roda gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. e aí vai e aí Legenda Adriana Zanotto